A RioSoft atua há mais de 20 anos no fomento da tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro. E nesse intuito, passou também a explorar as oportunidades em torno dos conteúdos interativos digitais. Seja no Middleware Ginga com a TV digital ou em demais dispositivos com outras tecnologias. E não foram poucos os frutos dessa iniciativa. Um primeiro movimento foi a criação da Rede Rio de Convergência Digital, que tinha o objetivo de consolidar o Rio de Janeiro como polo global de produção de conteúdos interativos digitais. Participaram dessa iniciativa entidades do governo, associações empresariais e universidades. E graças ao apoio da Rede e com o financiamento da FINEP, SEBRA-RJ e FAPERJ, montamos um estúdio de produção audiovisual com infraestrutura de alta tecnologia e corpo técnico gabaritado. Assim surgiu o CECID, Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais. E no âmbito desta iniciativa, o CECID lançou dois editais voltados a financiar projetos de conteúdos interativos digitais. Ao todo, três empresas foram contempladas e os resultados foram muito interessantes. E para dar início aos trabalhos, foi produzido o Primeiras Segundas Digitais, programas sobre novidades e tendências no mundo da tecnologia. Em parceria com o CVI, Centro de Vida Independente da PUC-Rio, produziu uma série de vídeos interativos sobre empregabilidade e acessibilidade. A partir das experiências adquiridas com essas iniciativas, as nossas produções subiram mais alguns degraus no ambiente midiático. Uma parceria feita com a TV comunitária do Rio de Janeiro fez com que dois programas inteiramente produzidos pela RioSoft fossem ao ar no canal 6 da NET Rio. Olá, seja bem-vindo ao CECID Sena Aberta. Conduzido pelo designer gráfico Cadu Nico e contando com a participação da equipe de produção RioSoft, o CECID Sena Aberta é uma série de nove capítulos sobre produção de vídeo, desde sua captura até edição e inserção de efeitos especiais, usando somente softwares livres, tais como Blender, OpenShot e Cadem Live. Além de ensinar a utilizar a ferramenta de edição de código aberto, o programa dava dicas de iluminação, vinheta e até o uso do Chroma Key. E o conhecimento técnico da equipe foi fundamental para gerar esses conteúdos. Demos continuidade com uma outra produção que merece destaque. Com o intuito de abordar assuntos de interesse da comunidade de TI do Rio de Janeiro, o programa é homônimo ao maior evento independente de TI e negócios do Brasil. O vice-presidente do TI Rio, John Forman, e o diretor da RioSoft, Alberto Bluá, se revezam na apresentação do programa. Recheado de matérias, entrevistas e outros conteúdos, produzir o programa RioInfo semanalmente foi um grande passo para a equipe RioSoft. E por que não ir além? Com esse pensamento, passamos a fazer coberturas e transmissões ao vivo, via internet, de importantes eventos como o RioInfo. O lançamento do RioInfo 2014 foi a primeira experiência em cobertura ao vivo. Em seguida, na edição daquele ano do encontro, foi montada uma programação de uma verdadeira web TV, com cobertura e flashes ao vivo de tudo o que acontecia no mais completo evento de TI e negócios do Brasil. As ações do TI Rio e da RioSoft estão sempre com um olhar voltado para o futuro da TI. No entanto, para avançar, é importante conhecermos o passado. Em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro, produzimos um documentário cujo título já diz tudo. Inteligência Digital, o protagonismo da cidade do Rio de Janeiro no desenvolvimento da TI, é uma produção que conta a importância da cidade no processo de informatização do Brasil, através de depoimentos, imagens e documentos em uma narrativa que traça desde os primeiros computadores do país até os dias atuais. Sem dúvida, Inteligência Digital é um documentário indispensável a todos que se interessam pelo universo da tecnologia da informação. E foi a partir desse espaço que muitas das nossas realizações foram alcançadas. No entanto, o trabalho continua. Novos projetos com novos formatos já estão sendo desenvolvidos, muitos deles voltados para a internet. E como todas as coisas que desenvolvemos aqui, espero que goste, porque no fim das contas, ele é feito para você.